Olá a todos, eu sou o Antônio e estou muito animado para compartilhar minha opinião sobre o mais recente lançamento de Tekken 8. Bom, meus players, um da vida. Este é um dos jogos de luta mais aguardados dos últimos tempos, e depois de passar algumas horas jogando, eu posso dizer que a espera valeu a pena. O Tekken 8 é um jogo excepcional, cheio de novos recursos e um gameplay aprimorado que certamente agradará tanto aos fãs antigos quanto aos novos jogadores. O primeiro destaque é a lista de personagens. Tekken 8 possui uma das melhores listas de personagens da série, com muitos personagens clássicos retornando, bem como alguns novos personagens que adicionam frescor ao jogo. Cada personagem tem suas próprias habilidades e movimentos exclusivos, tornando a jogabilidade ainda mais emocionante. Outro destaque é a jogabilidade aprimorada. A jogabilidade no Tekken 8 é fluida e responsiva, o que torna cada batalha intensa e emocionante. Os golpes são bem animados, e você pode realmente sentir o impacto quando acertam um golpe em seu oponente. A história do jogo também é interessante e bem desenvolvida, com muitas reviravoltas e personagens intrigantes. É uma história que vai manter você interessado do começo ao fim. Se você é um fã da série Tekken, ou simplesmente um fã de jogos de luta, definitivamente vale a pena conferir. Outra coisa que me impressionou foi a qualidade gráfica do jogo. Os gráficos são incrivelmente detalhados, com personagens bem renderizados e cenários vibrantes e cheios de vida. A trilha sonora também é excelente, com músicas empolgantes que aumentam ainda mais a emoção durante as batalhas. Em termos de modos de jogo, Tekken 8 oferece muitas opções, desde o modo história até o modo online para jogar contra outros jogadores. Há também muitos modos de treinamento para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades e a se familiarizar com os novos recursos. No geral, o Tekken 8 é um jogo de luta excepcional que oferece uma experiência de jogo envolvente e emocionante. Com seus novos recursos, jogabilidade aprimorada, personagens incríveis e gráficos de alta qualidade, é um dos melhores jogos de luta que já joguei. Se você é um fã de jogos de luta, ou mesmo um jogador casual, definitivamente recomendo dar uma chance ao Tekken 8. O Tekken 8 apresenta várias mecânicas que tornam o jogo mais complexo e interessante. Algumas das principais mecânicas do jogo são 1. Movimentos especiais Cada personagem tem sua própria lista de movimentos especiais, que são movimentos mais poderosos e que requerem uma combinação específica de botões para serem realizados. Esses movimentos variam de personagem para personagem. Essa mecânica é muito importante em Tekken 8, pois permite que você cause uma grande quantidade de danos em seus oponentes. 3. Esquiva A esquiva é uma mecânica defensiva que permite que você evite golpes e se mova rapidamente pelo cenário. Há várias maneiras de esquivar em Tekken 8, incluindo a esquiva lateral, a esquiva para trás e a esquiva para frente. Dominar a esquiva é fundamental para se tornar um jogador habilidoso em Tekken 8. 4. Rage System O Rage System é uma mecânica que permite que você realize movimentos especiais quando seu personagem está com pouca energia. Quando seu personagem está com pouca energia, uma aura vermelha aparece ao redor dele, indicando que ele está em estado de raiva. Nesse estado, seus golpes causam mais dano e você pode executar movimentos especiais que normalmente não seriam possíveis. 5. O Albumse O Albumse é uma mecânica que permite que você acerte seu oponente em uma parede, em seguida, continue a sequência de golpes em vez de interrompê-la. Isso pode ser muito útil para causar ainda mais dano ao seu oponente. Essas são apenas algumas das mecânicas presentes no Tekken 8. Cada personagem também tem suas próprias habilidades e mecânicas únicas, tornando o jogo ainda mais complexo e desafiador. Obrigado pessoal e até o próximo review. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever.